Oi gente, tô voltando aqui porque gente, fui editar o vídeo agora e esqueci de colocar a parte do recheio do bolo que já sai recheado, gente. Como que a pessoa faz isso? O vídeo da parte do recheio tava separado e eu não vi, gente. Só que porém, aí eu falei, não tem como deixar o povo sem saber como é que faz o recheio, tá? Aí eu postei aqui nessa parte separadamente, mas aqui vai explicar certinho como é que faz o recheio, tá bom? Peço desculpa pra vocês, tá pessoal? E segue aí o vídeo da receitinha do recheio, tá bom? Bom pessoal, pra começar a nossa receita, em uma panela com o fogo ainda desligado, vou colocar uma caixa de leite condensado, contém 395 gramas, tá? Meia caixinha de creme de leite, 100 gramas no total, tá? E 50 gramas de coco ralado. Mistura muito bem. Agora é só ligar o fogo. E nós vamos ficar misturando aqui até formar uma textura tipo de brigadeiro, tá pessoal? Um pouquinho mais consistente. Já começou a ferver, pessoal. Tá começando a engrossar, ó, só que continua mexendo mais um pouquinho, tá? O ponto é esse daqui, tá pessoal? Até tá desgrudando assim, ó, do fundo da panela. Ó, você pode ver que eu passo a espátula, ó. Ele abre, tá, ó. Ele não fica grudando. Agora é só desligar o fogo e deixar reservado. E aí E aí E aí